Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do L2 Filades. Eu estou aqui para mais um vídeo para skatista, para você que está com dor na virilha e não sabe como alongar. Esse vídeo é especificamente para aquela dor que você sente uma facada na virilha, ela é bem pontual, é aquela dor de quem está fazendo o impulso do skate para frente e tem essa dor por sobrecarga da coxa, dos flexores, do quadril. Eu estou aqui com o skate, com o on-board da minha sobrinha Andressa Lago para poder mostrar para vocês esse exercício. Se inscreva no nosso canal, é muito simples, é só clicar aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, porque se foi bom para você, pode ser bom para o seu amigo. Vamos lá pessoal, super simples, nós vamos alongar os flexores de quadril. O que é um flexor de quadril? O músculo começa aqui na virilha, onde você está com dor, ele vem até a ponta do joelho aqui na patela. Então é super simples, se a sua dor tem a volta todinha da coxa, aí já é outro tipo de exercício e precisa de orientação médica, que você pode estar com uma sinuvite de quadril ou um problema no encaixe do fêmur com a bacia, no labrum, aí já é muito mais complicado, mas nós vamos discutir esses exercícios no próximo vídeo. Simples, está na rua, parou para beber sua água, alongue o flexor de quadril, porque você vai poder andar muito mais de skate, você vai poder se divertir muito mais e você que é atleta, precisa alongar. Todo o skatista profissional tem o seu personal de condicionamento físico, de propriocepção e de alongamento. Simples, coloquei a perna em cima do seu skate, da sua prancha, eu vou empurrar essa perna para frente e vou abrir minhas costas, é muito simples, só isso aqui. Vou segurar mais ou menos uns 30 segundos e retorno, aí eu vou lá com a outra perna. Coloquei, fui com o seu skate para frente, o importante é essa curvatura aqui, é essa abertura do corpo, que ele está curvado em si para trás, que alonga os flexores de quadril. Esse exercício é tão bom que a dor, ela costuma passar na hora, se não é uma dor crônica, tá? Que está aquela dor de facada muito forte. Eu vou fazer isso quando? Quanto tempo? Antes de você sair de casa para andar de skate, a hora que você parar para beber uma água, ninguém vai ver que você está alongando, para lá, olha, segura. Gente, não pode ter vergonha de alongar, porque alongar é muito bom. E você parar de fazer o que você gosta, porque está com dor, não é legal. Outro que você pode fazer também é esse aqui, estende a perna e vai lá para frente. Gente, já complementa o exercício alongando a parte posterior. Espero que vocês tenham gostado, exercício simples, funciona. Eu sou atleta, eu sei o que é ter essa dor pontual na virilha e ela só melhora com alongamento. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o nosso vídeo. Qualquer dúvida, escreve para o olidoispilates.com que eu posso fazer um vídeo a respeito da sua pergunta. Se você tiver dúvida, manda para a gente que a gente monta o vídeo. Um beijo e até o próximo programa.